Chácaras Porangaba, você conhece a cidade de Porangaba? Ainda não? Então tem que conhecer, viu? Porque é uma cidade pequenininha, com 7 mil habitantes, porém tem tudo lá, né, Socorro? Ah, sim, tem escola, tem pronto-socorro, o mais importante que é escola de primeiro e segundo grau. Tá, mas é uma cidade aconchegante, né? Sim. Pra você que quer respirar um ar muito bom, que quer ter uma tranquilidade, e você que sonha em montar uma chácara. Sonhava, porque agora pode virar realidade, sim, com toda certeza vai virar, principalmente se você for até lá e conhecer, né? Topografia dos lotes que você tem lá, nos temos. Topografia totalmente plana, o que é mais importante, essas chacras são chacras, topografia plana, alice plana, elas são chacras cascalhadas, com toda a infraestrutura, com água, com luz. É dentro de condomínios? Não, não tenho condomínio, o que é mais importante, não tenho condomínio. Ah, então você já vende a chácara montada, assim? Cascalhada, com luz elétrica, com luz. Eu tenho chácara fundo pro rio, chácara com nascente. Tem nascente também? Tem, tem nascente, e esse rio é rio pesqueiro, hein? Muito peixe. Olha que beleza! E as chácaras são perto de Porangaba? Sim, a 1.300 metros da cidade de Porangaba. É pertinho, então? Pertinho. E daqui de São Paulo até Porangaba, quanto tempo? Da daqui de São Paulo até Porangaba, você vai gastar apenas uma hora e meia de São Paulo. No quilômetro 132, 162, perdão, 162, é uma casa, nós temos um plantão de venda, uma casa amarela, com o telhado amarelo, ela é vermelha. Quer dizer, então você vai pela Castelo Branco? Pela Castelo Branco, no quilômetro 162. Chegou no quilômetro 162, vai ver uma casa com telhado amarelo, enfim, ali já é o plantão de vendas. Já é o plantão de vendas. E tem plantão de vendas direto lá pra você também. Mas tem um telefone, esse aqui é de São Paulo, né? É São Paulo. Agora, ideia de preço da chácara, ó, a partir de mil metros quadrados, aí você pode fazer uma chácara de mil metros, de dois mil metros, três mil metros, até vinte mil metros, né? Até vinte mil metros. Ó, mil, a partir de mil metros quadrados, por setecentos reais de entrada, vai dividir essa entrada, pessoal? Em duas vezes, três vezes também? Não, não, três vezes não, trezentos e cinquenta, trezentos e cinquenta. Tá, e mais quarenta e oito parcelas de cento e trinta e dois, pra você ter uma chácara de mil metros, agora você pode ter uma chácara até de vinte mil metros. Dá pra fazer muita coisa legal, uma bela casa, um jardim maravilhoso, piscina e tudo mais, então não fica só no sonho, não. Pega Castelo Branco no quilômetro? Um meia dois, casa amarela, telhada amarela, corpo vermelho da casa, bastante bandeirola vermelha e amarela. Telefone, né, de São Paulo? É 38220459, 38220459. Sonho? Nada, realidade agora, liga.